Carro Bendeza agora aqui na Marquês de Olinda porque eu estou na Casa das Máquinas, aliás, a nova loja da Casa das Máquinas. Você precisa vir conhecer as melhores motocicletas com ofertas imperdíveis. Você encontra aqui na Casa das Máquinas. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você aqui na Casa das Máquinas, esta aí a Amarra é uma XT660Z Tenerê. O ano dela é 2016, esta vem com partida elétrica, mais injeção eletrônica. A oferta imbatível da Casa das Máquinas por apenas R$ 29.500, eu disse, só R$ 29.500. Agora olha só esta aí a Amarra, é uma R1000, é uma 2012, tem mais de R$ 20.000 em acessórios. Isto mesmo, mais de R$ 20.000 em acessórios. Esta é com partida elétrica por R$ 41.000, só R$ 41.000, não dá pra perder. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora, neste momento, com a equipe de vendas da Casa das Máquinas. Mais uma super oferta, a Amarra MT-07. Esta é uma 700 cilindradas, o ano é 2017, ela é completa por R$ 29.900, apenas R$ 29.900. Agora para fechar as ofertas da Casa das Máquinas, nós preparamos para você esta Honda CB-1000R. É uma Barracuda 2015, está maravilhosa, por apenas R$ 41.900, eu disse, só R$ 41.900. Então você quer uma máquina, quer uma motocicleta, vem pra cá, vem pra Casa das Máquinas, porque na Casa das Máquinas tem as melhores ofertas, esperando por você. E aí E aí